Fala, galera do Amilde, como é que vocês estão? Entra ano, sai ano, empresas nascem, empresas morrem. A única certeza que a gente vai ter é que a gente vai encontrar a Coca-Cola todo santo ano. E para entender esse fenômeno chamado Coca-Cola, a gente está aqui com a Adriana Knackfuss, Head Integrated Marketing Experience da Coca para a América Latina. Fala, Adri, como é que você está? Bem-vinda, obrigado por ter passado por aqui. Tudo bem, Paródio? Obrigada a você, tudo bem, pessoal? Dria, você está há 15 anos na Coca, um belo caminho aí, a gente se conheceu lá na Globo.com. O que dá para dizer que mudou esse tempo todo da Coca, hein? Nossa, muita coisa. Primeiro que eu, enfim, a gente se conheceu na Globo.com, né? Minha vida antes de Coca-Cola tinha sido toda praticamente em... Trabalhando com digital, enfim, com tecnologia. E entrei na Coca-Cola, inclusive, para trabalhar com marketing digital. Depois acabou que minha carreira foi abrindo um pouco, enfim. E essa é talvez a grande beleza dessa companhia, dessa indústria, né? Quando você vê, enfim, tem tanto para aprender, tem tanto para assimilar e também para trocar, né? Acho que esse foi o bacana aí da minha trajetória, enfim, sobre a minha perspectiva. Acho que eu entrei num momento onde digital ainda era uma novidade, eu diria, para a companhia. Então, eu senti que eu podia trazer um pouco da minha experiência e, ao mesmo tempo, aprendi muito aí sobre esse negócio, sobre essa empresa. Então, o que mudou de lá para cá? Nossa, mudou muita coisa, né? Mudou a nossa forma de fazer marketing, né? Você falou agora do meu cargo novo, né? Um cargo super novo. Quando eu entrei, era muito sobre comunicação igual a advertising, né? E a Coca-Cola é, talvez, né? Se não a maior, uma das maiores grandes escolas, né? Desse universo. E hoje em dia, a gente sabe que a gente precisa se reinventar, né? Não é mais sobre advertising, né? É sobre se conectar com as pessoas de uma maneira diferente. E não à toa, né? A gente não fala mais de comunicação como advertising. A gente fala sobre experiências, né? E se você me pergunta o que é isso, eu vou ter uma definição inicial. Mas eu ainda estou tentando descobrir um pouco o que é isso para uma empresa, né? Não só para a marca Coca-Cola, porque a gente tem um portfólio gigante. Mas para uma empresa, que é uma empresa que, como você falou, faz parte da vida das pessoas, né? Está na mesa das pessoas muitas vezes por dia, né? Então, o nosso consumidor mudou e, por isso, a gente também muda, né? E isso é constante. Agora, por exemplo, quando você fala assim, né? Integrated Marketing Experience, né? E você fala assim, cara, estou tentando entender o que é isso. E eu acho incrível que vocês tenham essa sensibilidade no olhar com relação ao cliente. Quando aparece um título, um cargo como o teu, essa questão toda. Ele é uma demanda da empresa, tá? A empresa que falou, ó, vamos fazer isso. Ou isso vai se construindo. Ou isso você olha para o mercado e fala, precisamos ir para esse lado. Como é que é essa coisa toda, Adriana? Já vivi de tudo um pouco, assim. Eu já tive posições na empresa, onde eu fui a primeira a ter uma posição. E eu inventei a posição. Porque eu adorava, assim, era uma... Eu fui a primeira diretora de Real Time Marketing da Coca-Cola no mundo, por exemplo. Porque foi uma coisa que eu falei, cara, a gente tem que fazer isso. Está chegando a Copa do Mundo. E dá para explicar para a galera o que é isso? Então, isso foi em 2013, 2014. E a gente, como grande empresa, pensar nessa máquina de fazer comunicação, para mim era muito estranho a gente passar por um processo de Copa do Mundo, onde a gente era, né? Não só um sponsor, mas a gente é parceiro da FIFA na Copa do Mundo, né? Como é que a gente ia vivenciar uma Copa do Mundo como parceiros da FIFA, tendo tudo já pronto, né? Como é que a gente construiria essa relevância se a gente não tivesse condições, né? A capacidade de dialogar com o consumidor em tempo real, né? E de criar conteúdo em tempo real. Enfim, trazer o contexto da vida das pessoas como um elemento aí, chave, né? Para esse diálogo. Então, para mim, era tudo temos que fazer, né? Mas como que vamos fazer? Não sei. Então, na época, foi essa a demanda. E para mim era, bom, então existe uma galera, né? Um time que vai pensar tudo que é planejado, tudo que é pre-planned, que a gente precisa ter isso também. E me deixa aqui pensar tudo que é comunicação em tempo real, né? E, obviamente, naquela época, o bacana foi que a gente falou, bom, claro, né? O contexto, o terreno de social media é o playground perfeito, porque é onde você tem muito mais flexibilidade para mudar tudo isso. Mas por que não na televisão? Por que não, né? Em print, no jornal? Por que não? Então, foi um pouco do what if, né? What if, what if. E daí surgiu essa história, né? Então, essa foi, por exemplo, um exemplo. Há três, quatro anos atrás, quando eu liderei a área de transformação digital no Brasil. Também fui a primeira no mundo, assim. E aí foi mérito muito da época, né? Do meu chefe, que tinha vindo da China e ele falou, cara, olha só, vamos acordar, galera. Porque eu acabei de passar por isso na China e a gente sempre fala, né? Estando na América Latina e trabalhando com digital, o nosso futuro é a China, né? A China é para onde a gente olha, não é só Estados Unidos. Eu acho que a gente vive muito com esse olhar só Estados Unidos e do ponto de vista das características geográficas das cidades, né? Tem muita semelhança com a China. E ele percebeu isso e falou, bom, você vai liderar isso para a gente. Tipo, o que é transformação digital para a gente? Você que vai me falar, né? Ninguém sabia, né? Então, eu amo isso, Paródia. E agora foi um pouco isso também. Assim, olha, a gente sabe que não é mais sobre advertising. A gente tem que ir para o universo mais de experiências. Com algumas poucas definições. E agora, né? Estou mergulhando muito nisso com o time, enfim. E acredito muito nisso também. Acho que isso é importante, né? Maravilhoso, maravilhoso. E aí, deixa eu ver se eu entendo. E o pessoal aqui também entende, divide um pouquinho, sente um pouquinho de você. O que é essa tua jornada aí, né? Pelas minhas contas aqui, você entrou em 2006, mais ou menos, 2007, né? Entrei em 2007, é. Tá. Aí você falou de transformação digital, você falou do teu chefe, que foi um cara que falou assim, cara, a gente tem que fazer isso aqui, tem que olhar para a China. Ele era brasileiro, ele era chinês, ele é americano, ele é o que, André? É. Então, deixa eu resumir. Então, eu entrei na Coca-Cola como marketing digital para a Coca-Cola Brasil. Aí, enfim, tive várias posições, até que na época me tornei lá a pessoa de comunicação de todas as marcas. Aí, depois disso, eu virei transformação digital do Brasil. Esse meu chefe, ele era brasileiro, ele era o presidente da Coca-Cola Brasil, mas ele tinha acabado de vir da China como presidente da China. Caramba. Então, ele foi o cara que tinha chegado e falou, cara, a gente tem que fazer isso. Depois dessa posição, eu fui para a Atlanta, porque eu fui liderar a transformação digital para a América Latina, numa função que a gente chama de grupo, uma coordenação dos times. Quando, Dries? Quando é que você começou? Isso foi em 2018. Tá. Aí você fica três anos em Atlanta, né? Três anos em Atlanta. Aí eu fiz esse trabalho de transformação digital na América Latina. Depois eu assumi uma posição de global brands, para as marcas que a gente chama de sabores. Então, foi Fanta, Sprite, Quatch. Aí, pura construção de marca mesmo, né? Tradicional. E agora, eu volto para a América Latina, não numa função de coordenação de grupo. Agora, eu lidero uma equipe mesmo, que está espalhada pela América Latina inteira. Então, eu cuido, eu sou responsável por todas as experiências de marca de todo o portfólio na América Latina. Incrível. E aí, eu acabei de lembrar de uma história, eu não lembro quem era. Tinha um cara da, acho que uma parente de um cara que a gente trabalhou no Ibeste, muito tempo atrás. Ela era da Coca. E aí, tinha lá umas histórias, assim, fabulosas, né? Vamos dizer assim, da lealdade do funcionário da Coca pela marca. Três, continua assim? Essa devoção continua? Galera mais nova que entra lá, tem essa relação com a marca? Como é que é isso? Eu acho que tem. Eu acho que é sempre uma cola, né? Eu não canso de usar essa palavra, porque é muito, sabe? Tanto, assim, cara, como é que se constrói marca? Porque o como vai mudar, né? Claro, porque o contexto muda, porque as pessoas mudam. Mas existe uma disciplina e um respeito por isso, sabe? Quem são essas marcas? Como é que elas se tornam relevantes? É muito, é um cuidado muito interessante que a companhia tem. E pra mim, assim, se todo mundo me perguntar, mas você toma outra coisa? Eu falo, minha resposta é o seguinte, paródia. Eu trabalho pra caramba pra fazer com que essas marcas sejam bem-sucedidas. Por que que eu vou gastar o meu dinheiro consumindo concorrentes? É muito simples, sabe? É. Pra mim é um pouco... E não é só pela Coca-Cola. Acho que seria a mesma coisa se fosse pra outra empresa também. E lembrar também que Coca, né, André? Assim, a pessoa fala assim, Coca, 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 Coca... Cara, quantas marcas tem no portfólio de vocês? Nossa, a gente acabou de... A gente tinha até o ano passado, globalmente, mais de 400 trademarks. Não são marcas, são trademarks, né? A gente tá agora numa redução estratégica, porque a gente... Muitas dessas marcas eram marcas que não... Que a gente não conseguia ver, né, o crescimento delas no tempo, enfim, marcas muito locais. Então a gente tá nesse processo de revisitar o portfólio, mas ainda são mais de... Diria que hoje em dia deve ter umas 300 trademarks no mundo. Então é interessante isso. A pergunta é mais porque eu acho que todo mundo fala de como é o mesmo nome na empresa e a marca, mas é um portfólio muito grande, né? Suco, leite... Agora que eu tô entrando na América Latina, eu tô descobrindo marcas incríveis. A gente tem, por exemplo, no México, a gente é dono de uma empresa chamada Santa Clara. Santa Clara tem loja de sorvete, queijo, leite, enfim, manteiga. Agora, sempre com essa questão de bebidas e alimentos, né, Adri? Assim, a Coca, ela não inova, quer dizer, ela não inova tanto a ponto de sair dessa indústria, né? Ela tá sempre ali, né? É, e mesmo quando a gente fala de serviço de equipamento, são ligados a isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, a gente tem entrado nos últimos anos em direct to consumer business, né? A gente tem inovado por aí. A gente tem muitos... Por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma máquina chamada Freestyle, que é você pode misturar qualquer bebida do portfólio e criar a sua bebida, né? Isso começou lá atrás como um experimento, como um... E hoje em dia, não. Isso já é um business que tem uma unidade de negócio separada. Se você vai no aeroporto de Atlanta, por exemplo, você tem já as máquinas lá, já virou bem distribuída. Então, quando a gente fala Coca-Cola inova em bebidas, bebidas e tudo que suporta esse universo, né? Equipamentos é uma área muito interessante que a gente acaba entrando, né? Tem uma... Em algumas partes do mundo, na China, por exemplo, tem um equipamento chamado Arctic Coal, que é você pega uma latinha, bota no equipamento e ele gela em poucos segundos. Fica perfeito. Então, é tudo no sentido de qual é a experiência que a gente quer proporcionar para o consumidor, né? Agora, você falou de duas coisas aí que eu achei curiosas. Primeiro, a questão lá de você mixar as bebidas, que eu achei interessantíssimo e, né? Eu acho que isso cria uma questão pessoal, né? De você ter lá a tua receita, né? O teu gosto, a tua calibragem. E você falou desse negócio do Arctic Coke, que eu acho que para países como o Brasil, extremamente quente, isso faria um certo sucesso, porque, na verdade, está na temperatura que vocês recomendariam. Como é que é, Adri, essa questão de você enxergar o que acontece pelo mundo e você pensar essas coisas e você exportar para mercados diferentes? Isso é uma coisa assim... Quem é que cuida disso? Isso é uma coisa centralizada? Como é que isso funciona? Não é muito centralizado, não, mas é para aí que a gente quer ir. A gente tem falado muito recentemente desse conceito de nos tornarmos, né? Dessa jornada de se tornar uma network organization, né? É uma operação muito grande em todos os lugares do mundo. Então, a gente sabe que acontece, mas peraí, como é que eu faço para pegar uma máquina dessa e colocar aqui? É possível? É. Mas eu acho que junto com isso, né, vem também a cultura da experimentação, a cultura da inovação, né? A cultura de que, cara, apesar de ser muito massivo o nosso business, ainda assim a gente precisa experimentar. E agora a gente começou esse processo de experimentação coordenado, né? Então, a gente... Eu te diria que a gente veio, assim, de muita experimentação, de muita inovação pipocando em muitas partes do mundo. E o momento que a gente está agora é de, cara, conectar esses pontos, né? Então, como é que a gente faz com que essa grande máquina, né, de inovação e de experimentação aconteça de uma maneira coordenada para que a gente possa gerar escala? E o nosso business é um business escala. Se a gente para para pensar, é aí que a Coca-Cola... Essa é uma das grandes fortalezas nossas, né? Está em qualquer lugar, né? Mas a gente sabe fazer isso com o portfólio de bebidas. Como a gente faz isso hoje com outras coisas? Eu acho que essa é uma... É muito da pergunta que a gente se faz. Sim. E aí, olha que interessante. Drei, você... E a Coca-Cola é famosa, né? Assim, por se basear em números, né? Ter tudo ali, né? Na ponta da língua, na ponta do lápis. E é curioso, assim, porque essa filosofia da inovação, ela é uma coisa que funciona muito agilmente na internet, né? No sentido em que você rapidamente coloca as coisas para rodar e você rapidamente colhe resultados e você otimiza e tenta e tenta e faz isso, faz aquilo e tal. Um produto físico, vamos chamar assim, como uma bebida, naturalmente ele tem uma mobilidade mais engessada para você. Você não consegue experimentar tão agilmente o produto, mas no meio do caminho entre você e o consumidor, através dos meios, né? Você consegue fazer esses experimentos. Então, só queria entender, assim, quando você fala de experimentos, eu estou entendendo que majoritariamente eles estão entre o produto e o usuário, né? Através de ações e canais. É isso mesmo ou isso chega também no produto? Acontece nos dois, mas agora a gente está numa fase de experimentação coordenada em meios, sem dúvida, né? Então, o que funciona melhor para cada uma das marcas na sua necessidade de se relacionar com um determinado consumidor? Mas, assim, eu te digo que antes da gente ter um produto, uma nova fórmula no mercado, tem muita experimentação, né? Tem muito teste, tem muita... E a beleza e o desafio dessa rota, né? De experimentação em produto, é porque, por um lado, somos uma empresa global, né? Mas, por outro, é curioso porque o paladar é diferente, né? E foi bem interessante essa minha passagem aí pelo time global, porque, claramente, você vê países que têm, né? Uma propensão maior ao paladar mais doce, outros que têm menos, né? E aí, como você... Como adaptar, né? Como contabilizar essas diferenças, ao mesmo tempo, não deixando de ser um produto global, porque é aí que a gente... As marcas são globais, né? Parte da nossa... Da nossa portaleza está aí também, né? Um exemplo, assim, muito interessante é Fanta, né? Porque Fanta é um produto de laranja, e aí você tem, desde o paladar do consumidor, mas também as legislações de cada país. Então, alguns países incentivam ter... Fazem com que seja obrigatório ter um percentual mais alto de suco, outros menores, outros... Então, assim, a gente aprende muito, assim, a data, né? E o time de R&D... Aí, de novo, né? O que é um R&D de uma empresa de tecnologia? O que é o R&D de uma empresa de bebidas? Cara, o R&D da Coca-Cola é muito interessante, assim. São cientistas. Aí você vai lá, a gente faz direto. Vai no laboratório, testa produto, testa fórmula. Nesse caso, sim, traz a fórmula lá de... Enfim, da Tailândia, porque é onde tem um produto muito bom. Aí, testa cego com todo mundo. Isso acontece muito. Agora, olha só, você... Quer dizer, a Coca sempre teve aquela piadinha, né? Da fórmula da Coca, né? A fórmula secreta da Coca. E aí, vocês estão... Vocês estão criando mais fórmulas, né? Quer dizer, tem lá... Outro dia, onde foi? Domingo, eu fui na padaria aqui do lado, eu vi lá nova fórmula e tal. Coca-Cola zero. Zero nova fórmula, né? E, Driei, vem cá, isso é uma lenda, não é? Quem é que tem a fórmula? Como é que são dez pessoas que têm uma partezinha, cada uma das fórmulas, as pessoas se juntam, conseguem fazer? Como é que... Não. Como é que é isso aí? Não, mas é um... É muito... São pouquíssimas as pessoas que sabem de verdade, né? Isso não é mito, não. A história de Coca-Cola zero, porque, ao longo do tempo, isso é uma boa... Isso é um bom case de inovação, né? De versão 1.0, 2.0. A fórmula foi evoluindo. Hoje, a gente tem uma fórmula que é muito similar ao sabor da Coca-Cola regular, mas com zero açúcar, né? Então, se a gente lembra... Eu lembro, eu nem trabalhava na Coca-Cola. Coca-Cola diet, né? Coca-Cola light, que tinha um aftertaste muito, né? Forte. E se você compara aquele início com o que a gente tem hoje, é uma evolução muito importante, né? A ponto de eu tomar Coca-Cola zero. Eu sempre fui um fanzaço da regular. Eu até ficava assim meio, cara, o que você tá fazendo? Tá colocando isso na minha boca? Realmente, o sabor é tão igual hoje que você fala assim, cara, como, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu diria, paródia, que assim, olha, uma transformação que a gente tá vivendo muito interessante é esse pensamento de que a gente não é só uma CPD. A gente precisa também se enxergar como empresa de serviço. E muito dos conceitos, né, de CX, de, cara, como trazer as jornadas do consumidor, como pensar. Isso tudo tá vindo, assim, com muita força pra gente agora. Mas vocês sempre foram muito bons nisso, né, Adria? Assim, essa questão da experiência, né? Desde Papai Noel, vamos dizer assim, até, né, até as coisas, como vocês embalam, como vocês entregam, o que a pessoa sente, né? Toda a linha de comunicação. Vocês sempre foram fortes nisso, né? Sim. É, eu acho que o Natal, ele é um bom exemplo, né? E a pergunta agora, assim, tá bom, mas, cara, e-commerce tá aí bobando, né? E-commerce, por exemplo, é... A gente nem chama de canal, porque não é um canal só, né? Marcas estão sendo construídas somente no e-commerce, né? Se você pega uma Amazon, se você vê, né? Enfim, são essencialmente lugares onde você... A experiência é uma experiência combinada, né? De compra, de venda com construção de marca, né? E, de novo, se a gente olha pra China, né? Os grandes ecossistemas, né? Os dois grandes, né? Cara, são exatamente ecossistemas que você mistura entretenimento com compra. E aí, cara, como... Acho que quando a gente fala de uma experiência pra gente, e que é diferente, talvez, de como a gente vinha enxergando até agora, né? Antes era muito separado. Tá bom, então aqui você tem uma experiência de marca, e ali você tem... Então você vai no ponto de venda, e aí você compra o seu Coca-Cola. Mas e agora, que não é bem assim, né? E agora, que essas coisas estão juntas? Que experiência nova é essa? Que experiência nova é essa? Cara, que vai precisar ser diferente, porque a socialização das pessoas tá muito mais dentro de casa. Pra dar um exemplo, né? A história de games, né? Que todo mundo fala, enfim. Sim, pra gente, games era muito, cara, o universo, né? De conexão da marca com o consumidor, se fizer sentido. Hoje em dia, já não tem mais como uma marca olhar pra esse universo dessa maneira, né? Assim... Chocante, né? Então eu acho que é isso, é pensar na evolução da experiência com outras variáveis que não eram tão importantes no passado, mas que passaram a ser, né? É. Eu, você sabe disso, eu sou um cringe, né? Assumido, assim, né? Meu cabelo, ele entrega isso. E tá na moda, né? Essa piadinha do cringe, da geração Z, parali, parará. Dá pra agradar todo mundo, Dria? Como é que... Ou você tem que criar produtos específicos? É uma galera assim que... Esses dois grupos não se falam? Ou tem ali uma interseção? Como é que vocês estão lidando com isso? Não, pra gente, assim... Falando de Coca-Cola especificamente, mas de praticamente todos os nossos produtos, né? Não tem jeito, né? Tem uma galera que são os compradores que são as mães, né? A mãe, ela continua sendo, né? Muito importante pro nosso negócio, né? Ela que, no final do dia, planeja a compra, seja ela digital, seja ela, né? No mundo físico. Mas essa mãe já foi adolescente, né? Então, pra ela hoje chegar no ponto de venda e escolher uma Coca-Cola, essa é uma relação que não se constrói só por preço no ponto de venda, né? É uma relação de amor que foi criada. É um relacionamento mesmo, que foi nutrido aí durante muitos anos. Então, o nosso desafio, ele tá sempre em conectar esses dois... Essas duas pontas, né? Mesmo um adolescente, geração Z, que, cara, que agora a gente pode se comunicar com ele, né? Que agora a gente começou esse diálogo, né? Entender ele profundamente, falar a língua dele, né? Tá perto, tudo isso que a gente... E, ao mesmo tempo, cara, não alienar essa mãe que, cara, que tá lá e que é um papel muito importante pro nosso negócio, né? Então, são essas... Pra gente, essa é a grande... Esses são os dois grandes grupos, digamos assim. E, claro, tem vários subgrupos, dependendo da marca que você tá, tem um público diferente, mas eu diria que esse é o grande lance. Adri, deixa eu te agradecer. Imagina. Eu te desejo a boa sorte aí, na nova empreitada aí. E deixar você à vontade aí pra deixar um recado aí pra galera. Seja a galera da Globo.com, se você tem alguém que tá te devendo alguma coisa, você pode cobrar. Então, deixa um recado pra galera que tá te assistindo. Não, olha, pra galera da Globo.com, eu tenho um recado que é o seguinte. Cara, como eu sinto saudade. Aquela época foi muito boa. E eu falo muito da Coca-Cola como uma grande escola, mas a Globo.com também foi. Nossa, eu acho que são raros os momentos da nossa vida onde você vive uma experiência, né? Já que a gente tá falando de experiência, de tanta gente boa, junta, com, cara, com a energia correta de construir, né? Eu acho que era um momento ali de construção muito bacana. E eu nunca vou esquecer, assim. Eu acho que todos, guardo todos com muito carinho. E continuo, ainda tem Globo.com, obviamente, porque eu sou leal. Ah! A minha principal. No braço. Que beleza. Tá ótimo. Um beijo. Muito obrigada. Andrea, que isso. Eu que agradeço demais, tá? Um beijão pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.